E hoje vive na sorte de gente, no som eterno de Gonzagão. Na poesia que enfeita o repente, no brilho da estrela de Salomão. E quando ouvir a sanfona ecoando, a melodia que te faz chorar é a essência. Que vem do Nordeste e habita os versos do meu cantar. E está presente a nação leopoldinense! Entra em cena, inteira atriz! Faz de orgulho! A lumação leopoldinense! A lumação leopoldinense! Se arredito tiroso, lampião na imperatrina. O sol queimou no salo do sertão. Laranjou a poeira que subiu do chão. Eita, repulho-se! A matança arrebentou. Impulho no tenebroso e de excesso terminou. Nem pé de peba, canário e zerbaiano. Nem mesmo todo o seu bando foi capaz de evitar. Era chegada a hora desse fulano. E a terrorizou tanto, fez tremer esse lugar. Oh, de casa chegou teu capitão. Se a veste capiroto e me apresenta o casarão. Oh, sem leito não vai ter jeito não. Já que fez muito bem feito pra morar na escuridão. Oh, de casa chegou teu capitão. Se a veste capiroto e me apresenta o casarão. Oh, sem leito não vai ter jeito não. Já que fez muito bem feito pra morar na escuridão. Então D'Amandu, o inferno uiu O sujeito matou a luxúria, a vareza, a propina sumiu Satanás invocado, como como o bisono Junto veio ao capone pro danado assustar Após o alvoroço, bateu a terra No galope atreçado pro santíssimo encontrar No céu, na fé de ser recebido Luz e aceitou o bandido São Pedro não guaridou Maldito Vai se encostar no outro canto Isso aqui é uma casa de santo O jagunço não pode entrar Roubou No colo de padeciso Jurou nunca mais faço isso Mas Deus fez o bicho voltar E hoje vive na sorte de gente No som eterno de Gonzagão Na poesia que enfeita o repente No brilho da estrela de Salomão E quando ouvir a Salomão E quando um dia que te faz chorar É a essência que vem do Nordeste E habita os versos do meu cantar Cuidado minha gente Que o cabra vai chegar Disfarçado de viola no chachado vai julgar Ganhaceiro perigoso Seu bacão pura feliz Se arrede o lutioso Lampião na Imperatriz Cuidado minha gente Que o cabra vai chegar Disfarçado de viola no chachado vai julgar Ganhaceiro perigoso Seu bacão pura feliz Se arrede o lutioso Lampião na Imperatriz O sol queimou No solo do sertão Laranjou a poeira Que subiu do chão Eita, rebuliço A madança arrebentou Vivo o lino perebroso Em decesso terminou Nem pé de perna Canário e Zé Baiano Nem mesmo todo seu bando Foi capaz de evitar Era chegada a hora desse pulano Que aterrorizou tanto Fez tremer esse lugar Oh, de casa Chegou teu capitão Se arrede o capiroto Me apresenta o casarão Oh, silêncio Não vai ter jeito não Já que fez muito bem feito Pra morar na escuridão Oh, de casa Chegou teu capitão Se arrede o capiroto Me apresenta o casarão Oh, silêncio Não vai ter jeito não Já que fez muito bem feito Pra morar na escuridão Então, Deu Mandu O inferno ruiu O sujeito matou A luxúria Vareza profina sumiu Satanás invocado Convocou no bisome Junto veio ao capone Pro danado assustar Após o alvoroço Partiu a periado Num galope apreciado Pro Santíssimo encontrar No céu No céu Na fé de ser recebido Lúcia aceitou o bandido São Pedro não guaridou Maldito Maldito Aceitou o termo do canto Isso aqui é uma casa de santos Já com isso não pode entrar Não pode ser Isso Jurou nunca mais faço isso Mas Deus fez o bicho voltar E hoje vive na sorte de gente No sol eterno de Gonzagão Na poesia que enfrenta o repente No brilho da estrela de Salomão E quando ouvir a sanfona é quando A melodia que te faz chorar É a essência que vem do Nordeste Que habita os versos do meu cantar Cuidado minha gente Que um cada vai chegar Dispassado de viola No chachado vai gingar Vem a ser um perigo e jovem Seu atumbo é feliz Se a réde do desigoso O avião na impéria triste Cuidado minha gente Que um cada vai chegar Dispassado de viola No chachado vai gingar Cangaceio perigoso São paixão pura feliz Se a réde do desigoso O avião na impéria triste O sol queimou No solo do sertão Maranjou a poeira Que subiram o chão